Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, desta terça-feira, é a seguinte. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Como vivemos tempos tão difíceis, não é mesmo? Muitas vezes o que mais precisamos é acalmar o coração. Você está passando por isso? Pois bem, espero que esta palavra de hoje, uma palavra para acalmar o coração possa lhe ajudar muito. Isso porque sei que é muito ruim sentir o coração apertado. É inegável que estamos enfrentando tempos tão difíceis, tempos desafiadores, melhor dizendo. A cada dia nós somos confrontados com tantas situações que nos deixam ansiosos, preocupados com esse coração apertado. E diante desse cenário, é muito importante lembrar que há-se uma solução para acalmar o nosso coração. Por isso, hoje, quero compartilhar esta palavra de encorajamento. É uma palavra de consolo, especialmente para você que está passando por essa dificuldade. Veja que em momentos de aflição, de turbulência, é comum sentir o coração inquieto, mesmo apertado. As preocupações parecem sufocar nossa paz interior. A esperança muitas vezes parece tão distante de nós. Só que há uma promessa de Deus para nós. Uma palavra capaz de acalmar o nosso coração. Essa palavra é o convite para buscarmos refúgio em Deus, para confiarmos que Ele está no controle de todas as circunstâncias. E ao entregar nossas ansiedades, os nossos medos a Ele, aí sim nós encontramos alívio e consolo. E Deus é o nosso amparo em meio às tempestades da vida. Ele é o nosso abrigo seguro quando o coração está abalado. Por isso, nós devemos ir a Ele e nele encontraremos descanso. Lembre-se também de que você não está sozinho nessa jornada, há muitas pessoas enfrentando desafios semelhantes e Deus deseja como nunca ser a fonte de paz e conforto para todos nós. Ele conhece muito bem cada detalhe do que estamos passando e está pronto também para nos ouvir, para nos acalmar, nos fortalecer. Então hoje eu sugiro que você converse com Ele, fale para Ele sobre as suas preocupações, seus medos, cada detalhe que você está passando. Tenha certeza que Ele está pronto para lhe ouvir, para te acalmar, para te fortalecer. Compartilhe os seus medos, permita que Ele restaure a serenidade em seu coração. Lembre-se, a palavra de Deus é viva, é poderosa, é capaz de trazer esperança e tranquilidade para a sua vida. É por isso que compartilhe esta palavra de hoje. Compartilhe com você que está vivendo tempos difíceis, você que está com o coração apertado, que esta seja assim uma palavra de consolo e esperança. lembre-se, acalmar o coração também requer confiança em Deus, entregar suas cargas a Ele e permitir que a paz do Senhor preencha a sua vida. Que esta palavra de hoje seja uma lembrança de que Deus está ao seu lado, pronto para lhe oferecer a paz que excede todo o entendimento. Então busque-o, mas com sinceridade, com humildade e experimente o conforto que somente Ele pode lhe proporcionar. Que o seu coração seja acalmado, que suas preocupações sejam aliviadas, que a sua fé seja renovada. Isso porque com Deus ao seu lado, ah, tenha certeza, você pode enfrentar qualquer desafio com coragem, com muita confiança. E que a paz de Deus esteja sempre com você e também com toda a sua família. Amém? Então tome posse desta palavra. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. Vem, Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem acalmar o meu coração. E neste propósito, hoje, faço esta oração com você. Faço esta oração especialmente por você. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantas graças recebidas e por tantas outras que ainda irei receber. E, Senhor, reconheço que vivemos em tempos tão difíceis, que muitas vezes é difícil encontrar paz em meio às adversidades da vida. Mas hoje eu me coloco diante de Ti, principalmente buscando acalmar o meu coração. Senhor, Tu conheces cada pensamento e preocupação que pesa sobre mim, por isso entrego a Ti todas as minhas ansiedades, os meus medos, os meus fardos. Peço, Senhor, que, conforme prometeste em Tua palavra, venhas a mim, me des descanso. Ajuda-me a confiar em Ti plenamente, sabendo que estás no controle de todas as circunstâncias da minha vida. Por isso, fortalece minha fé. Ajuda-me a encontrar refúgio em Ti quando as preocupações tentarem me sufocar. Que Tua paz, que excede todo o entendimento, preencha meu coração e minha mente neste dia. Senhor, peço que Tu me lembres de que não estou sozinho nesta jornada. Tu estás comigo a cada passo do caminho. Portanto, ajuda-me a sentir Tua presença, Tua mão me guiando e sustentando. Capacita-me, Senhor, a confiar em Teus planos, em Teus propósitos para a minha vida, mesmo quando tudo ao meu redor parece incerto. E Te agradeço por Tua fidelidade, pelo Teu amor. Agradeço pelas promessas que tens para mim, especialmente a promessa de trazer paz ao meu coração. E hoje, Senhor, eu escolho descansar em Ti e depositar toda a minha confiança em Tuas mãos poderosas. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. E se este vídeo de hoje foi edificante para a sua vida, peço três coisas. Deixe o seu comentário para edificar nossa fé. Deixe o seu like, o gostei no vídeo, pois é muito importante. E também compartilhe nas suas redes sociais. Isso para que outras vidas também possam ser tocadas pelo poder e amor de Deus. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Ele sempre te ilumina e aguardo você novamente no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!